Tentar as modalidades e dar as condições para que aquela criança possa ter o primeiro contato, para que possa ter o treinamento dentro das modalidades com o material adequado. Essa é a função. Não adianta hoje a gente discutir, vamos trabalhar o Sport e a alta performance. Não tem como. Como é que eu quero trabalhar para ajudar uma modalidade profissional e eu estou esquecendo a base? Profissional, aí já vai, eu entendo que é uma missão do governo do Estado e Federal, não municipal. Nós não temos condições financeiras de fazer isso. E até falava agora há pouco, secretário Naldir, que é importante esse diálogo para que cada um saiba qual é a função. Porque o Estado é o complemento do município e o Federal vem complementar o Estado e o município. Porque nós moramos na cidade, é São Luís, não é a cidade do Maranhão. Onde é que a gente treina? Em São Luís. Onde é que a gente come? Em São Luís. Onde é que a gente estuda? Em São Luís. Mas São Luís fica com a menor parte do bolo. O município só recebe 15%, o Estado 25% e o restante fica para o Federal. Como é que pode isso? Eu não vivo em Brasília. Eu vivo em São Luís. É uma reforma tributária que ela é fundamental também para todos os segmentos. E isso recai sobre o esporte. Então, inclusão social, cidadania, diálogo com as federações, fomento com várias atividades e material esportivo. É o que nós estamos trabalhando nesses um ano e oito meses. Ricardo, como é que eu tive o prazer de participar das regionais? Eu olhei de perto as necessidades dos municípios e também aqui em São Luís. Recebemos 89 municípios. Teve um município que veio com excelência, todo padronizado e outros não. Eu não sei porquê, não vou entrar nesse mérito. Mas se um pode, por que o outro não pode? Se um município pode fazer, por que o outro não pode? Recebe o mesmo recurso. Então, a gestão tem um município. E não fazer por fazer. Fazer por gostar. Você olha crianças motivadas e você vê uma criança toda uniformizada e até outra não. É o mesmo município, é o dos municípios. O município recebe o recurso. Então, vamos direcionar, pedir para os alunos cobrarem seus gestores municipais para poder fomentar o esporte para o município. E quando eles vêm para cá, é uma disputa, é sadia. Então, pedir para eles cobrarem o gestor municipal apoiar mais o esporte educacional no município. Maravilha. O que ele está falando é uma coisa interessante. Que vai cair onde ele... Como nós chegamos aos gelos. Então, vocês entenderam mais ou menos qual a missão da Sendela. Qual é a função da Sendela e qual é a visão dela para esses quatro anos. Isso tudo dentro do programa de governo do prefeito do quarto horário. Podem lá. 85% já está concluído. Falta 15%. Que até o final do ano está resolvido. Com a pandemia, nós não podíamos levar escolinhas com modalidades específicas para as escolas municipais. Mas, já passou a pandemia, estão sendo reformadas as quadras. Foram entregues, eu não me lembro, três agora no mês passado. E agora, a partir do mês de setembro, vão ser entregues mais. E a gente vai direcionar modalidades para essas escolas. Para que o aluno tenha a aula no turno e tenha a prática esportiva extra no mundo, no caso e até a noite. Pois sim. Mas, aí, depois desse diálogo, uma das coisas que nós observamos. Jogos escolares rodovicenses. E aí, perguntavam. E aí, perguntavam.